A semente ela tem tempo para ser plantada, tem tempo para ser cultivada, mas quando ela começa a dar frutos, somente Deus para o crescimento e os frutos da semente. E essa semente fomos nós, as pessoas não entendem, mas nós fomos semente, nós fomos plantados, nós fomos cultivados, hoje estamos na fase do crescimento, mas ainda há uma fase para se cumprir, ainda há a fase dos frutos, e o Senhor, o Deus de Israel, irá fazer com que esses frutos comecem a aparecer. E isso não é da forma que...